Aí vem uma pergunta, né? Por que o nome do canal Controlador de Cães Brasil? Então, isso significa por quê? Eu trabalho dessa seguinte forma. Presta atenção no vídeo aí atrás. Lá eu vou soltar, vou soltar. Lá eu vou soltar, vou soltar. Aí é depois do vídeo aí tudo junto aí, ó. Só que vocês estão pensando aí que essas cadenas se dão bem, mas não. Logo isso aí, dias depois, né? Deu briga feia entre elas, né? Que elas não são cadenas que ficam juntas, né? Mas isso aí só acontece onde a gente tá no controle total, né? Isso que eu falo aí é igual o teu nome, Controlador de Cães. É pra controlar ali, né? Mas entre eles não dá certo não, entendeu? Só no controle, pela energia que a gente traz na hora, né? É pra dar certo isso aí. Eu vou voltar aqui. Então, aqui eu seguro, né? De lá, tá vendo? Eu tô segurando onde cai, filmando ao mesmo tempo que não teve ninguém que teve coragem de filmar. Quando a gente faz isso aí, ninguém fica na rua. Todo mundo sai pra longe. Então, aí eu vou mandar soltar o de lá e eu vou soltar essa de cá, né? Ao mesmo tempo. Viu aí? Elas vão fazer uma comunicação direta aí. Só que eu não aconselho ninguém fazer isso aí, que dá merda, né? E se você não souber tirar uma briga de cachorro, é melhor nunca fazer. Senão vão se matar as duas ali e você e ninguém vão ter coragem de tirar. Olha lá, essa aqui eu soltei. A brava, ela tem mais dominância, né? Teve uma hora aí que ela não deixou a outra cheirar. Vem aqui, eu tô vendo por aqui pelo reflexo. Então, é isso aí, só explicando aí como é que funciona o trabalho do canal, né? Mostrar controle pra vocês e tentar ajudar quem tem cães em casa, né? Criar em matilha, não ter briga, né? Saber como deixar comunicar entre eles, né? É o que eu tenho mais sobre vídeos no canal, né? Olha lá os cães aí, ó. Eu vou deixar a descrição desse vídeo completo aí. Deixar o link na descrição do vídeo aí pra vocês verem depois. Esse vídeo é antigo, entendeu? Mas funciona assim, né? Então, até o próximo.